O que é que você tem para testar? Não é fácil, não é fácil! Não é? Não é? Não quer ser mais nunca visto, não. Vamos lá, Mônica. Não, 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 não! Não! Não, não, não é 5 vezes. Ah não, é 5 vezes! E empresta uma, tá bom? Faltam 3. E se usava eu para sondar, pá! Êêêêê! Que bruto! Está para trás que a sua vez já foi. Não? Faltam 2. Aí é 3 vezes? 5! 5! Mais 5 aqui. O ruim ainda quer ir nos as 5. E 5? Só conta 1? Está quase, está quase! Não, pronto. Estás apurado para continuar. Agora está mais difícil. Está quase. Agora está quase. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. Essa é a manga russa. Ha, 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 ha! Aí! Próximo! É próximo? 2.000. 1.000. 3.000. 3.000. 3.000. 3.000. 3.000. 3.000. 4.000. Isto não era bom demais, mas? Na primeira? Na primeira? Chega a boca a todos. No mínimo. Sabe, se tu é vazio, fizeste e se cortam bem. Já viste? É só truques e alça pões. Ah, está perto. Ei! Está claro. Está claro. Entre o mar é que eu pescava assim com as boias para meter-las debaixo das árvores. Estivam três, não é? É. Ah, claro. Dizias que tu estava muito a perto, não era? Não, eu estava a dizer assim. Valdou-me a lá. É agora! É agora! É a pressão, não é a pressão de volta. Pronto. Pronto, já está. Chegou. Chegou. Próximo, vai. Próximo, vai. Vamos lá para frente, se quiser. Já está e sem ser saltado. Ha, 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 ha. Pela! 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 Está apurado, vai. Está apurado, vai. Está apurado? Ah, foda-se. Está apurado, vai. Vamos lá para frente, se é bonito. Olha o que sabe a talpinha. É? É o céu do chato, né? Pois é, hein? Pela! Não pode tomar, hein? Pela! 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 Pela!